Eu me lembro que quando eu entrei na PM, a gente podia comprar só o calibre 380 Na época, né? A gente não podia comprar novamente, não podia comprar 40 E qual é a sua opinião sobre o calibre 380? A gente podia comprar 40, né? Não podia 9 Sim, 9 Como policial, a gente podia jogar o 40 O 380, atualmente eu acho um calibre muito bom pra, digamos, quem quer iniciar no tiro Tiro esportivo, principalmente Por causa do recuo, ele vai aprender o controle de gatilho, essas coisas e tal Com uma arma mais fraca, que os americanos costumam fazer com calibre 22, né? Criança ainda já começa a atirar com calibre 22 e aos poucos ele vai subindo Aqui no Brasil, o calibre 380 eu já acho ele muito fraco pra defesa pessoal Por que, Ivaldo? A energia, a velocidade, peso de projetil são variantes que afetam muito o desempenho da munição Um camarada que tem uma massa corpórea muito grande, você vai ter que fazer tiros muito bons pra parar eles Com um camarada desses com 2, 3 tiros Ao passo que uma munição 9mm ou .40, você já vai efetuar menos tiros É a polêmica do stopping power, né? Eu particularmente... É, tá aqui pra falar Aí já gera um corte aí Qual a veracidade do stop power? Realmente existe o stop power ou não? Bom, isso é um conflito, não há consenso nem entre os estudiosos no assunto Eu particularmente acredito, pra mim existe stopping power É diferente, digamos, o mesmo indivíduo com a mesma massa corpórea Eu acredito que é mais fácil pará-lo com 2 tiros de .40 do que com 2 tiros de 9mm Pior ainda com 2 tiros de .380 Então eu acredito no poder de parada de munições que transferem mais energia pro alvo Entendi, porque, olha, teve algumas ocorrências Que eu vi o cara levar um tiro de .40 na barriga E ele não teve essa energia aqui Esse stop power, né? No caso, depende da massa corpórea da pessoa, né? Depende também de onde ele vai atingir É, é uma somatória muito grande de fatores A distância que foi realizado o tiro Já é um deles O tipo de munição a ser utilizada Se for uma munição ETPP, né? Que é encamisada, ponta plana E aí a gente vai falar também sobre tipos de munição Então, o tipo de munição, o local onde esse tiro acertou O que a gente teria que levar em consideração ao falar de stopping power É, por exemplo, no centro do peito O mesmo indivíduo levou um tiro de .380 Será que a reação seria o mesmo que o mesmo indivíduo Levando um tiro no mesmo local de um .45? Não, o .45, acredito eu O efeito seria bem mais devastador Daí a questão do stopping power Pra mim É claro que eu não vou impor o meu pensamento a todo mundo Tem camarada que você diz pra ele Quando for montar uma pistola Você baixa o indicador O impulsor da trava do percussor Pra não quebrar Ele faz questão de fazer o contrário E sair divulgando Não, não quebra Pode até não quebrar no modelo que ele usou na explanação Mas o que me custa é tocar em uma peça pra baixar E em outras armas, por exemplo, a Imbel Pode quebrar E se isso não ocasiona a quebra Por que eu troco tanto essa peça na minha oficina? Então, tudo que a gente diz Vai ter sempre alguém contestando e tudo mais E às vezes contesta só pelo fato de contestar Show de bola A gente vai entrar na polêmica da Taurus ainda Versus Glocks E eu queria saber você Por que a APF, PRF e as demais polícias estão trocando pra 9mm? Você atribui alguma coisa, algum fator? Acredito que baseado nesses estudos Tanto do FBI quanto esse que você citou Que a PRF fez E hoje a gente tem um efetivo muito grande de mulheres Mola recuperadora Que é a que você aciona quando vai deixar uma arma aberta Nos calibres maiores tem mais tensão Ela é mais dura E algumas meninas não conseguem deixar a arma aberta Por causa dessa mola ser dura demais Nos calibres maiores Quando você passa pra uma 9mm A tensão da mola recuperadora De 14 ou 16 libras Fica mais fácil dela manusear Não só a menina Dependendo do camarada ele também não consegue, né? Também, também Tem alguns homens que também não conseguem Porque teve Qual foi? Não lembro qual foi a arma que eu peguei, bicho A tensão da mola Era muito forte Mesmo E são dos calibres maiores que você fala, né? É, se você tiver a oportunidade de ir lá no zero Um dia que estiver lá Eu vou lhe mostrar uma beireta APX Pra você ver o que é a dificuldade Deixa eu falar aqui com o pessoal do chat Se você tiver sede Que você é um grandão aí Pode beber água aí Luciano Matos Na área Policial civil Lá de Santa Maria da Vitória Na Bahia Gente fina demais Obrigado por divulgar Pessoal, vamos divulgar a live aí Vamos deixar o like agora Quem não deixar o like Tá em dívida aqui com a gente Gustavo Sousa Pergunta Qual munição 9mm ele usa? Qual munição 9mm? Eu vou botar aqui a pergunta Já aqui O José Davi Ferreira de Araújo O Impacto Coletes Davi Manda aqui Boa noite André Alemão Um abraço Davi, você chegou depois que eu fiz a propaganda, bicho No começo eu fiz a propaganda aí Da Impacto dos Coletes André Alpires Nossa, aqui em Santa Catarina APM aceita o curso tecnólogo Elton Bezerra Muito bom Fã Clube Precato do Gato Boa noite, sargento Demorei, mas cheguei Obrigado por estar participando aqui Robert Valagão Grande Armeiro José Roberto Lima Maciel Barbeiro Roberto no Ceará Ligado sempre Um abraço aí Doeg Nascimento APMRN aceita o curso superior Apenas bacharelado de licenciatura Mas o próximo Subcomandante Cruz Já falou aqui Que provavelmente vai ser Tecnólogo também Viu galera Eros pergunta Mas é pra saber a opinião dele Sobre o nível de tecnologia Dos armamentos Dessas nações A gente vai falar sobre isso também Dessa entrevista A gente tem que perguntar tudo É uma oportunidade de ouro Para os entusiastas do armamento A galera tá Eu vou passar todas as perguntas Aqui pra vocês Pergunta se O BRICS avança Para um acordo militar Vixe Já estão entrando em geopolítica Aqui com o Brasil Em termos de soberania Vai ganhar Uma mistura de tecnologia Com a Rússia China e Índia Isso é verdade Eu sei que a Taurus Tem uma parceria Com a Heckler & Koch A HK alemã E alguns produtos Feitos pela Taurus Aqui tem uma Uma parceria com eles O Doeg O nosso armeiro Do meu pelotão Ele diz Não Eu sou pagador de arma Pra mim é armeiro Mas eu já percebi Eu conversei Inclusive essa semana Conversei com o Doeg Que ele é do meu pelotão Ele tem um interesse Muito grande também É um camarada que provavelmente Vai sair bons frutos Dessa árvore aí Ele pergunta Se você já teve contato Com a GX4 Graf APT